Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para trazer uma inspiração para o concurso Grand Chefs Cake Designer Full Talent. E a inspiração de hoje é um cupcake com recheio de boníssimo, o creme de avelãs branco da Bela, que tem um sabor incomparável, totalmente diferenciado dos outros que tem no mercado, e com uma cobertura de chantilly de marula, utilizando a pasta saborizante de marula da Bela. Sigam o passo a passo da receita e inspiram. Bom pessoal, vou preparar uma ganache aqui com o nosso creme de avelãs branco boníssimo da Bela. Como vocês podem ver, ele tem uma consistência muito cremosa, um sabor intenso de avelãs, e se torna uma opção diferente, até por coloração, sabor, intensidade, até para as pessoas que não gostam de cremes à base de cacau ou de chocolate, fica um diferencial para as suas receitas. Aqui neste bowl eu tenho 160 gramas de creme de avelãs branco boníssimo da Bela, e vou acrescentar 65 gramas de creme de leite UHT pré-aquecido. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, e se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, e se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, com 20 gramas da pasta saborizante de marula da Bela. Em seguida, assim que eu misturei, eu aplico com o auxílio de um bico, um bico pitanga, e faço a cobertura do nosso cupcake. Então não deixe para a última hora, se inscreva no nosso concurso, e deixe o mundo conhecer o seu talento. E aí E aí E aí E aí